Tudo ria, tudo cantava nesses deliciosos magotes de festivais romeiros de todas as idades, de todas as profissões, de todos os países, de todos os tempos. Os cegos tocando as suas sanfonas, os pretos pulando uma sarabanda, os galegos com a sua gaita de folha dançando a munera, a saloia de carapuça de bico e de saiote encarnado trazendo o cesto com ovos, o saloio com o peru, com o vitelo ou com o bacorinho às costas, o aguadeiro com o seu barril novo, o ceifeiro com a sua foice e o seu feixe de trigo, o lenheiro carregando o cepo sagrado para a fogueira da missa do galo, o pequeno saboiano com a sua marmota, o tocador de realejo dando a manivela do seu instrumento, o pastor com um borrego ou um chibo debaixo do braço, o passarinheiro com as suas esparrelas e o seu alçapão com um melro dentro, a manola com o seu leque e a sua mantilha sevilhana traçada na cinta, o maioral tocando a guitarra sentado no garrido ao bardão da sua mula, os gitanos entoando a seguidilha, numerosos rebanhos de perus, de patos, de anhos, de porcos e de cabritos, e muitas personagens, de variegados trajos exóticos, tangendo pandeiros, adufes e castanhetas, como nos altos pastoris, nos colóquios e nos vilânsicos, antigamente representados diante das lapinhas nas catedrais da Idade Média. Alguns, os mais ricos presépios, tinham corda interior fazendo piar passarinhos que voavam de um lado para o outro, mexiam as asas e davam bicadas nas fontes de vidros em que caía uma água também de vidro, fingida com um cilindro que andava à roda por efeito de misterioso maquinismo. Todas essas figuras do antigo presépio da minha infância tinham uma ingênua alegria primitiva, patriarcal, como devia ser a de Davi dançando na presença de Saul.